Música Fala ai galerinha, beleza? Quem ta falando aqui é o Arua e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E manos, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês, meus trutas? Hoje eu preciso falar com vocês uma coisa muito importante E olha, já tá azul, era isso que eu queria pra lá Seguinte, no último episódio a gente pegou e falou Além da gente pegar esse Lug aqui maravilhoso Deixa eu dar um Pokerio aqui falando nisso Porque até agora o meu Hydrago tá tudo lascado A gente pegou o Lug Que é esse Pokémon aqui maravilhoso Nossa senhora, lindo de morrer E a gente tava esperando os nossos Larvitars aqui pegar e ficar Como é que eu posso assim? Fica aprimorado o beijo deles aqui pra gente, pra nascer o nosso ovinho A parada é a seguinte, uma coisa que eu não percebi Quando, por exemplo, estamos aqui agora Pra vocês terem uma noção Já faz mó tempasso que eu tô aqui E o coraçãozinho dele, você tá percebendo que tá saindo azul, né? Isso significa que tem cinco corações pra sair Antes de sair o ovinho São eles O cinza, que é o primeiro O roxo Agora vem o azul Depois tem o amarelo E por fim o vermelho Depois o vermelho Aí sai o ovinho A hora que vocês quiserem Só que a parada é, meus manos Eu tava pensando aqui agora Quando sair o ovinho Provavelmente eu vou ter que fazer uma paradinha Como é que eu posso dizer assim? É Uma paradinha tipo assim Pra chocar esse ovo Um deles é ter um Pokémon de fogo com habilidade Alguma coisa Magma Armor Alguma coisa assim do tipo Porque assim, reduz Reduz Os passos Reduz Faz nascer os ovinhos mais rápido, tá ligado? E aí eu sei que existem várias geringonças Pra pegar E usar Ao invés de tipo assim Por exemplo Eu sei que tem como construir praticamente uma pirâmide E ele coisar sozinho Só que eu fui mais engenho Qual que foi a parada? Qual que foi a parada? Eu peguei e fiz Esse sistema aqui Molecada Que chama chocar ovos Eu coloquei essas plates aqui Essas plates aqui Pronto Com as três aqui Exatamente Se bem que eu só vou precisar de um, né? Então Show de bola Só que além disso Ou eu tenho a habilidade Flame Body Eu acho que é alguma coisa que sim Que é alguns tipos de Pokémon Que tem esse tipo de habilidade Deixa eu pegar e colocar aqui agora Pronto Ou Eu pego a Magma Armor Molecado A Magma Armor É essa aqui, ó Magma Armor Que é o Magma Helmet Magma Chest Plate Magma Leggings E a Magma Boots Se eu tiver Estas coisas Também Faz A gente Aumentar Ó Vocês tão vendo ainda que o coraçãozinho dele ainda Ainda tá Ele não tem Não tem aqui nenhum Obviamente Mas a parada é Deixa eu pegar isso aqui A parada é Eu não vou ficar pra trás Eu já vou colocar isso Então qual que vai ser o esquema Quando eu pegar O ovinho Provavelmente eu vou vir aqui Deixa eu ver Rubi Isso Cara, eu precisava colocar Uma Crafting Table Aqui, mano Se eu fizesse uma Crafting Table Aqui Seria top Eu tenho como fazer? Tenho Então show Maravilha Escondidinha Vamos fazer agora A Magma Armor Aqui Porque Assim a gente já vai tá pronto Pra quando Ui Ficou Ficou sobrando 3 Deixa eu deixar aqui Porque assim já vai ficar sobrando E aí depois É só pegar e fazer assim Ó Pá 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 E aí a gente tá com a Magma Armor E aí qual que vai ser o esquema? Eu vou até pegar e guardar Essa Magma Armor Depois No Nossa, eu tenho duas Small Backpack Lembrava disso não Cadê? Aí Tá Essa aqui é a Small Backpack Realmente que eu preciso Essa aqui eu nem vou precisar Eu acho Eu acho que eu vou Acho que eu vou deixar ela aqui em casa Pera aí Nossa Sem Sem o Sem a bota de correr aqui É complicado, mano Pera aí Deixa eu só colocar a bota de correr aqui Rapidão Aí quando chegar lá Eu faço essas paradas Deixa eu só pegar e mudar aqui É Coisinhas E essa aqui Tá bom, tá bom, tá bom A parada é Quando nós tivermos a nossa Deixa eu ver Ainda tá azul Ainda tá azul Ainda tá azul Quando nós tivermos então Perfeito aqui A nossa Magma Armor A gente vai fazer isso aqui A gente só vai pegar e pular aqui E ele vai ficar andando Andando, andando Ó Você pode ver que Eu não estou mexendo em absolutamente nada Estou até Apertando aqui agora o microfone O microfone aqui pra vocês E ele vai ficar andando nisso E qual que é a parada? Eu basicamente vou chocar o ovinho Rapidamente com isso Porque eu estou com a armadura A questão é a seguinte Pra eu sair daqui Ai, 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 ai Aí, consegui sair Nossa senhora Pra sair é complicado Tá, deixa eu pegar e guardar aqui na Large Backpack Beleza Cadê? Tirar isso aqui Show de bola Então a parada é a seguinte É... Deixa eu colocar aqui na Large Backpack também Essas coisinhas aqui Show de bola Colocar todas essas cagadas aqui Coloca isso aqui Nossa, dá pra fazer, né? Show E... E... Nós Show de boleta Então Quando vier Os Larvitars aqui Pronto Nós já vamos estar Também pronto Nós já vamos estar Também pronto Ô caramba Pra pegar e fazer as nossas paradinhas aqui Vamos colocar aqui Chocar Ovos Pronto Isso aqui praticamente é pronto Molecada Eu não preciso fazer Absolutamente Nada Porque já vai estar Top A parada é Enquanto não choca Esses bendito Ovo aqui Nossa senhora Tomara que fique aqui Eu preciso ficar perto disso aqui Pra ele ir mais rápido Então Enquanto não choca Eu vou abrir mais Pokélan aqui Mano Ai não Ah Ele tinha pegado Meu Pokémon Ele tinha pegado Meu Hydragon Mano Que 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 equipe Rocket Safada Eu vou ficar só com O Lugia Eu vou ficar só com O Lugia Agora Que isso aqui Não Shormish Aerodacto Tô de boa Bidufe de boa Archops Tô de boa Porygon 2 Ursão Acabamos com o ursão Sem querer Tá Feraligator Que legal Esse aqui Mano Mas não Não Tô bem de boa Diglepuff Seviper Ariados Midoran Krabby Shifter Nossa Que isso aqui Isso aqui é um Wheezing Não parece nunca Isso Wheezing Nossa Que Que feio Esse Pokémon Creeper Caramba O Creeper Pegou E explodiu Que droga Creeper Desgraçado Acabou aqui Com o bagulho Filha da mãe Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos continuar Gengar Chespin Que isso aqui Nunca ouvi falar Snubble Chinks Ó Tô de boa Croconel Lobinho Acabei com o Lobinho Typlosion Olha Typlosion Typlosion É legal Typlosion Eu vou tentar pegar Typlosion Eu vou tentar pegar Typlosion Eu acho legal Pô Mas se eu for pegar Typlosion Eu tenho que pegar O Feraligator Também Então não Então deixa quieto Só vou Pra que Pokémon Que é esse Que eu nunca vi Na minha vida Nossa senhora Quase me lasquei Aqui Três pokebolinha Hotgate Nossa evolução Eu acho que é o Chesnaug Aquele ali Meu Deus Meu Deus Zekron Eu vou usar Um Ancient Power Meu Deus Ele usou Dragon Rage Desgraçado Extrasensorial Extrasensorial Bate mais Meu Deus Ele usou Thunderfung Desgramado Usou Slash E tentar dar Uma sorte Aqui agora Com Se Deus quiser Não ficou Ah Ele acabou Me matando Me derrotando Tá Deixa eu pegar Meu PC Aqui Então A gente vai ter Que ir em cima Desse Zekron Cadê esse Zekron 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 Vem aqui Zekron 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 Vem aqui Eu vou dar um Poker Hill Aqui agora Barra Poker Hill E eu vou Usar O Silvali Zekron Vamos lá Eu vou usar Crush Claw Nossa Não deu dano Nenhum nele Tá Deixa eu ver Air Slash Menos ainda Razor Wind São dois turnos Então não vai adiantar Vou ter que ser De Crush Claw Mesmo Nossa Deixou paralisado O Silvali Ainda Filha da mãe Hydragon Vou usar o Dragon Pose Meu O Hydragon Acabou com ele Mano Ai O Hydragon É muito forte Não dá Mano O Hydragon É muito forte Mano Eu não Eu não achava Que ia matar Assim com tanta Facilidade Tá ligado Ia ser uma Porrada Só Tá Vamos lá Dez Que Era um Abra Certeza Combi Hipno Que 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 Isso aqui Golisopt Nunca ouvi falar Na minha vida Que Isso aqui Isso aqui deve ser Um Pokémon lendário Certeza Que Deu super efetivo Em mim Esse safado Pera aí Lugia Silvali Hydragon E Aivisauro Vou dar o Pokerio De novo Ele dá super efetivo Então eu vou de Lugia Vamos lá Marshadow Marshadow Deixa eu achar Esse Pokémon Marshadow Na verdade Esse Pokémon Pelo que eu tô vendo Aqui Ele é Lutador E fantasma Ou seja Ele tem Fraqueza Contra Pokémon Tipo Fada Voador E psíquico Então O Extrascensor Será que bate Muito nele É Bate muito Em velho No caso Agora Eu acho Que Se eu colocar O Hydragon Ele vai Dar uma só No meu Hydragon Que desgramado E se o Aivisauro Colocar ele pra dormir Não vai dar também Silvali Deixa eu ver O que o Silvali Ah mano Eu vou ter que sair Dar um Pokerio E entrar com o Silvali Porque o Silvali Tem ataque de voador Vamos de novo Ah Ele saiu do ataque Desgramado E agora Vamos tentar capturar ele Tá de noite? Não Não tá de noite Então vamos de outra bola E mesmo se estivesse de noite Eu não tenho mais Duskball Tomara que esse Marchador fique Não ficou Desgramado Vamos de novo Por favor Fica na Pokébola Fica na outra bola Ah Acabou com o Silvali Esse aqui vai ser uma só Sabia Lugia Eu vou dar um Safeguard aqui Só pra ele não deixar Eu com Nenhum status Agora Vamos rezar Pra ele ficar Na Pokéball Mas ele não tá Querendo ficar Na Ultraball Ele tá Drenando A minha vida Meu Deus Super efetivo Desgramado Ele tem Thunderpunch Que Pokémon Que é esse Mano? Esse desgramado Tá acabando Comigo Eu vou tacar Uma Timer Ball Não ficou Agora ele vai dar Um ataque Em cada um Eu vou dar um Tri-ataque aqui Primeiro Meu Não ficou Desgramado Desgramado Vou dar um Poker Hill Aqui de novo Só que tem um Hydragon aqui Que eu acho Que ficou na boa Que eu acho Que foi esse aqui Meu Deus Do céu Beleza Deixou ele Paralisado Vou dar mais Um Dragon Brief E agora Vamos Vamos De Ultraball Tô vendo um Pikachu ali Com um Negocinho do Ash Que daorinha Desgramado Não ficou Vai Marshadow Fica Vamos Vamos Bicho Do mato Desgramado Deixar o Silvalle Aqui Esse Silvalle Aqui Tô vendo Que vai Vai demorar Hein Mano Não quer Ficar Hein Mano Ô Louco Marshadow Eu sou um Treinador Da hora Mano Eu juro Mano Ele tem Close Combat Thunder Punch Mais alguns Ataques Mano Esse pokémon É muito Zika Eu quero Muito Ter ele Mano Muito 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 De verdade Mas ele Não tá Querendo Ele tá Fazendo Muita Força Pra não Ficar Não Gosto Disso Vamos Marshadow Por favor Ainda bem Que ele tá Toda hora Paralisado Mano Isso Faz Com que Ele Não Ataque A mim Desgramado Esse Marshadow Tá Muito Difícil Ele Acabou Eu vou Botar O Lugia Eu tô Com medo De dar Um Ancient Power E eu Acabar Matando Ele Velho Mas eu Acho Que não Vai Acontecer Isso Não Ficou Bom Ficou Bom O HP Ficou Bom Agora Agora Você tem Que Ficar Mano Você tem Que Ficar Agora Marshadow Tá Muito Pouquinho Tua Vida Desgramado Ele Usou Thunder Punch Não Por favor Marshadow Por favor Filha Da Mãe E As Ultra Ball Ina Imbora Usou Thunder Punch Acabou Comigo Sobrou Só o Ivisauro Eu Só tenho Mais Uma Ultra Ball Então Filha Da Mãe De Um Pokémon Mano Filha Da Mãe Desse Pokémon Eu Vou Dar Um Pokeril Aqui E Vou Tentar Ficar Capturando Ele Senhores Eu Gastei Um Pack Inteiro De Ultra Ball E Esse Desgramado Não Veio Pelo Menos Nossos Larvitar Já Estão Ali Na Amarelinha E Significa Que Falta Só Vermelha E Depois A Gente Vai Pórigon Que Que Isso Que Pokémon Que É Esse Velho Mano Que Pokémon Que É Esse Que 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 É Isso Velho E O Meu Hydrago Ficou Aqui Que Isso Gente Eu Não Sei Que Pokémon Que É Esse Eu Tô Ficando Com Medo Jumpluff E Escavalier Mano Meu Hydrago Ainda Tá Aqui Eu Consigo Fazer Alguma Coisa Nele Ele Saiu Dali Mano Cadê Esse Pokémon Nunca